Olha, o DVD da Jalaracalega é o nome do documentário, né? Foi até um... eu tirei essa ideia do Led Zeppelin, que lançou um DVD abrangendo a carreira dele toda, que chamou Led Zeppelin DVD, só. Então esse documentário nosso, ele se chama o DVD da Jalaracalega, foi lançado em DVD, está à disposição em alguns lugares da cidade, em papelarias, ele vem com o livro, com o livrinho, e vem com o DVD. E conta a história da Jalaracalega, desde quando era jornalzinho estudantil, lá no Pará do Estado do Alvo, nós temos imagens desde aquela época, nos anos 70, imagens Super 8, VHS, e temos imagens também das coisas que envolveram a Jalaracalega, que foram os eventos culturais, festas, tipo festival de música, anos dourados, shows, treinos das cores, causos, né, que envolveram a história da Jalaracalega, alguns causos, e na verdade registra aqui a história da minha geração, de quem foi jovem quando eu também era jovem, lá na época pré-histórica aqui de Caratinga, né? E a gente tentou fazer de uma forma que ficasse agradável para assistir, mas não tem superprodução, é cheio de imagem ruim, mas é um registro, né, imagem de época, é o que a gente tinha na mão, né? Fizemos uma costura, tivemos uma equipe bacana participando, e o resultado está aí, eu tive a honra de ser convidado para exibir aqui na Dóquilo TV, eu espero que vocês gostem, e é isso aí.